Mostra que você é a melhor do mundo Júnior Bomba Ela gosta quando escuta o nome de Júnior Bomba Júnior disse que a dele é boa Ô azul louro Isso é uma fêmea, viu galera? Porque tem uns criadores no Youtube aí Que ele diz que é macho Isso não é macho não, isso é fêmea Chogô, muda agora, tá igualando o rabo Acabou de igualar o rabo Olha que perfeição, galera Que perfeição Perfeição A outra pegou no pé dela Essa é diferente, viu? Ô fêmea dos meus sonhos Essa é a Maria do bairro Bora, boy Alexandre Do Nordeste aí, Rio Grande do Norte Que me mandou essa peça aí Põe essa fêmea feia Toda descabelada Toda Muda encruada aí Chogô, muda agora Tá uma boneca Canta, bebê Isso aí se chama Pássaro com ordem Tá bom, bebê Tchau, tchau